Saiu a primeira convocação da Seleção Brasileira pós-Copa do Mundo, o técnico Ramon Menezes divulgou a sua lista pro amistoso contra o Marrocos no próximo dia 25 de março e não faltam novidades, vários jogadores foram convocados pela primeira vez, alguns dos nomes que chamaram a atenção, por exemplo, o Rony e o Rafael Veiga do Palmeiras, João Gomes, ex-Flamengo, o André do Fluminense, e ele também convocou uma turma da Seleção Sub-20, como o Vitor Roque do Atlético Paranaense e o André Santos do Vasco, o que vocês acharam da lista?